5 passos para você acertar mais questões de concurso. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. Se você vem estudando pra concurso ou alguma outra prova e encontrou um certo patamar de acerto de questões do qual você não consegue passar, ah, eu tô com 75% de acerto, não consigo melhorar, não tô saindo disso aqui, eu vou te ensinar 5 passos pra você conseguir aumentar o seu percentual de acerto. Não é técnica pra iniciante, é pra aquele que já tem alguma certa bagagem, que já tá ali brigando com as matérias há algum tempo e tá buscando dar aquele salto de qualidade na preparação. O primeiro passo é o mais óbvio, mas ele é a base de tudo. Você tem que resolver muitas questões. Você não vai melhorar na resolução de questões lendo o seu material várias vezes. Parece óbvio, mas não é. É muito comum um concurseiro ler o material todo, ter um percentual de acerto mais ou menos, identificar que não tá muito bom e ler tudo de novo e depois não sabe o que fazer e ler tudo de novo, ou então fica lendo as marcações, as marcações, as marcações e não sai do lugar. Não é assim que funciona. Chega um ponto em que você já não tem mais um bom custo-benefício de ler o material todo de novo. É hora de partir pra resolução de questões de uma forma mais científica, mais técnica, que é o que eu vou te ensinar aqui agora com os 4 passos seguintes. O segundo passo é fundamental e ele é anotar os resultados. Você não vai saber se você tá bem ou não, você não vai saber se você está melhorando, se a técnica que você tá utilizando tá te ajudando, se você não anotar os resultados. Então, sempre que fizer uma bateria de questões, anote tudo. Anote qual a matéria, anote qual a aula, qual o assunto, todas as informações. Quantas questões você fez, quantas acertou, quantas errou, quantas deixou em branco. E marque também aquelas questões que você tá chutando completamente, se isso for possível. Chutar faz parte. Se você não sabe, não deixe em branco. Você tem que aprender a chutar também. Porque passa-se em concurso chutando algumas questões e ganhando alguns pontos na sorte. É uma arte, é uma técnica, você tem que praticar. O terceiro passo é onde você começa a refinar um pouco a técnica. Tá na hora de você anotar os seus acertos por assunto. Separar as questões em blocos por assunto. No mínimo por aula ou por capítulo do seu livro. Mas preferencialmente por assunto, na medida do possível. Por quê? Tá na hora de você traçar um mapa de como está o seu conhecimento. De como que você tá em cada assunto. Você vai identificar que tem alguns assuntos que são mais fáceis, tem alguns em que você tem facilidade, e tem outros que são o seu calcanhar de Aquiles. Simplesmente sabendo que você não tá muito bem em direito administrativo, você não vai ter informação suficiente pra mudar esse jogo. Pra saber em que que eu devo me dedicar mais, em que tipo de assunto eu devo focar pra poder ganhar mais pontos. Essa separação por assuntos é fundamental. E dele deriva o quarto passo, que é dar mais ênfase aos assuntos em que você está pior. Você vai ter 10 assuntos diferentes, em alguns você vai ter um percentual de acerto de 90%, em outros de 75%. Tem que dar mais ênfase àquilo em que você tá pior. Tem que ser cirúrgico, tem que ser científico na hora de preparar o seu estudo, dividir a sua carga horária pra você buscar onde estão mais pontos que você pode ganhar. Se você já tá com 90% de acerto num assunto, você não vai conseguir extrair muitos pontos dali. Pega o assunto em que você tá pior, dá uma ênfase maior. Pratique mais questões desse assunto, ou então dê uma revisada na teoria pontualmente, vê uma coisa ou outra, mas você tem que identificar esses assuntos em que você tá pior pra praticar e buscar os pontos que estão ali pra você. E o quinto passo é Confie nos números e não no feeling, não no sentimento. Diogo, eu tô com 85, 90% de acerto no assunto tal, mas eu não tô sentindo ele dominado, eu não consigo falar sobre ele, eu não sei. Eu acho que não tá legal, eu acho que eu deveria gastar um tempo com ele. Não! Não! Se você tá bem num assunto, tá com um percentual de acerto alto, isso é o que interessa. Você tem que acertar mais questões pra passar. Você tem que acertar mais questões pra deixar o seu concorrente pra trás. Acerte mais questões e fique feliz com isso. Não vá pelo feeling. O feeling engana, o sentimento engana, os números não. Se você fez 300 questões de um assunto e você tá com um percentual de acerto alto, você está sabendo aquele assunto. Não interessa. Pegue um outro assunto que, mesmo que você goste, que você se sinta bem, mas que você esteja com um percentual de acerto pior, e foca naquele assunto. Gasta mais tempo com aquele assunto, dedique mais cargo horário pra ele. Faça mais questões, volte no material de vez em quando e busque os detalhes que estão ficando pra trás. Nesse estágio em que você já está mais avançado e que você já tem um bom domínio da teoria, que você tá buscando refinar, né, esses cinco passos, eles são pra quem já tá mais avançado, nesse momento, sim, é hora de identificar aquilo que é decoreba e que você não conseguiu pegar ainda, aquilo que merece um esqueminha visual, que merece um mapa mental, que merece um resumo escrito. Faça um caderninho à parte pra anotar só essas informações. Tem certas coisas que não tem lógica, tem algumas coisas com as quais a gente não bate, e aquilo ali não entra na nossa cabeça, então vai na marra. Faz um caderninho do desespero, faz um caderninho da apelação, em que você vai escrever as coisas que não entram na sua cabeça de jeito nenhum, e aí você tem que reler esse caderninho de vez em quando. A cada 15 dias, a cada 3 ou 4 semanas, não sei. Mas releia de vez em quando. Não adianta fazer o caderninho do desespero e transformar ele num caderninho do esquecimento, né, deixar aquelas coisas largadas pra lá. Não dá. Faça esse caderninho, consulte de vez em quando. Mas isso é pra quem já tá no nível avançado. Se você ainda tá tendo alguns contatos iniciais com a matéria, ainda tem muita coisa que precisa aprender, não é hora de fazer esse caderno, senão ele vai ficar muito extenso e você vai gastar muito tempo com ele. Não é essa a ideia. Se você tem alguma dica diferente, alguma técnica que você usa... Se você tem alguma dica diferente, tem alguma técnica que você utiliza e tá funcionando e eu não citei ela aqui, escreve nos comentários, me fala, por favor. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.